Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Já falámos em emprego qualificado, falámos nas pessoas, mas a inovação depende também do ambiente de confiança que se gere, certamente no tecido económico e também de decisivamente no sistema científico e tecnológico. E ao contrário do que o Sr. Deputado António Costa Silva disse, de facto a confiança foi restabelecida. Como exemplo, há um ano atrás, em 15 de março de 2015, tinham sido submetidas à Agência de Inovação, depois de um processo complexo de destruição, apenas 275 propostas. Em três meses do Governo conseguimos triplicar isso e triplicar o aumento do investimento privado nas propostas que foram submetidas até 15 de março passado, num número total de 472 propostas. Apenas após três meses termos entrado no Governo e termos criado um clima de confiança com as próprias empresas e o sistema científico. É de confiança que também se trata quando queremos desenvolver regiões e cidades com conhecimento e também atrair o tecido politécnico para colaborar com as pequenas e médias empresas. Em resposta ao deputado Porfírio Silva, diria claramente que fazer mais implica envolver as pessoas, implica dar confiança às instituições e, para isso, a par de uma estratégia clara de inovação aberta, estamos a trabalhar num sistema que estimula em Portugal uma cultura de ciência aberta para que as pessoas possam ter confiança e estímulo a participarem nesta odisseia que é promover o conhecimento e dignificar a nossa sociedade com mais economia, mais cultura e, sobretudo, mais conhecimento. Para isso, precisamos de pessoas e de pessoas qualificadas num contexto, sobretudo, de abertura do conhecimento à sociedade e, certamente, à economia. E, certamente, se temos que valorizar a actividade e dar confiança aos atores privados, sabemos bem, há muitas décadas, que a inovação depende também do estímulo e da confiança na investigação de interesse público. Reconheço aqui as intervenções que foram feitas, certamente, no âmbito dos laboratórios de Estado e, desde já, aviso e informo sobre o que temos feito, em particular, na área agrícola, colaborando com, certamente, a descrição necessária entre as universidades portuguesas, os politécnicos e os laboratórios de Estado, em particular, a reanimação e denimização da Estação Agronómica do Eiras em estreita colaboração com o INIAVE e, já, a partir da próxima quinta-feira, o lançamento do primeiro Fórum Politécnico entre as escolas agrícolas e a rede de experimentação do INIAVE, que decorrerá em Berja. Também é claro que, na área, não apenas agrícola, o emprego científico nos laboratórios, nos laboratórios de Estado e nos laboratórios públicos associados às universidades, incluindo, certamente, o ISA, é algo que será alvo da nossa atenção, em particular, no âmbito da legislação que, neste momento, está em negociação com os parceiros sindicais e institucionais. Queremos e acreditamos que as situações serão resolvidas nos próximos meses. É, por isso, neste clima de confiança, acreditando nas pessoas, partilhando mais conhecimento, que se pode, certamente, dignificar um contexto social e económico que olhe para a inovação como, de facto, um designo de um país que se quer com mais conhecimento, mais ciência e mais cultura. Muito obrigado.